Você já foi a Bahia, amiga, não, então não vai Quer vai, avó, vinha, amiga, nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte tem Ah, você já foi a Bahia, amiga, não, então não vai Vem acabar, então vai, vem, caro, então vai Atenusa, então vai, se quiser, salvo, então vai Massacre dos santos, da velha São Salvador A moça de donzela, do tempo, do imperador Tudo isso na Bahia, se a gente querer bem A Bahia tem um jeito que a terra tem Você já foi a Bahia, amiga, não, então não vai Que vai, avó, vinha, amiga, nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte tem Que vai, avó, vinha,igher, gente, que Wesley, quezerá Você já foi a Bahia, amiga, não? Então vai تو Val-tei-vaedá-taum, então vai Então vai, torna-tei- родautra então vai Então vá, se quiser salva, então vá Na sacada dos sobrados da velhação salvador A lembrança de donzelas do tempo do imperador Tudo isso na Bahia faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Bahia tem um jeito como estiver Amém. 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 Amém.